A economia, a segurança pública, que são dois temas importantíssimos e prioritários e, obviamente, aquilo na área social. O país passou por um impeachment, ganhou algumas reformas importantes, como a trabalhista, a questão fundiária, a terceirização e tantos temas, a reforma do ensino médio, mas precisa avançar mais. O Brasil passou um tempo de atraso, com muitas legislações, muitas leis aprovadas que não servem para o regime que nós vivemos no país hoje. Foram leis que não fazem avançar a produção, o emprego e assim por diante. Então, de tudo que nós fazemos num país como o nosso, com a preocupação de ter uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança pública, é também o principal inclusão social, é o emprego. Então, é necessário desburocratizar o país, modernizar o país para isso e entender que num país capitalista é necessário ter legislação que faça com que tudo isso seja destravado. E dando um bom emprego, o Estado tem que cumprir o restante do seu papel, que é cuidar da família brasileira, na boa educação, na boa saúde e na segurança pública.